Amanhã pode ser tarde, ontem isso faz tempo, amanhã não nos cabe saber, amanhã pode ser muito tarde, para você dizer que ama, para você dizer que perdoa, para você dizer que desculpa, para você dizer que quer tentar de novo, amanhã pode ser muito tarde, para você pedir perdão, para você dizer, desculpe-me, o erro foi meu, o seu amanhã pode já ser inútil, o seu perdão amanhã pode já não ser preciso, a sua volta amanhã pode já não ser esperada, a sua carta amanhã pode já não ser lida, o seu carinho amanhã pode já não ser mais necessário, o seu abraço amanhã pode já não encontrar outros braços, porque amanhã pode ser muito, muito tarde, não deixe para amanhã para dizer eu amo você, estou com saudade de você, perdoe-me, desculpe-me, esta flor é para você, você está tão bem, não deixe para amanhã, o seu sorriso, o seu abraço, o seu carinho, o seu trabalho, o seu sonho, a sua ajuda não deixe para amanhã, não deixe para amanhã, para perguntar, porque você está triste, o que é com você, ei, venha cá, vamos conversar, cadê o seu sorriso, ainda tenho chance, já percebeu que eu existo, por que não começarmos de novo, estou com você, sabe que pode contar comigo, cadê o seu sonho, onde está sua garra, lembre-se, amanhã pode ser tarde, muito tarde, procure, vá atrás, insista, tente mais uma vez, só hoje é definitivo, amanhã pode ser tarde, comece agora, comece agora, passando, por todas as dificuldades que o mundo pode te oferecer, mas diga, eu te amo, preciso de uma chance, estou aqui, estou com você, diga isso hoje, diga isso agora, agora, porque amanhã pode ser muito tarde. E aí E aí E aí E aí Obrigado.